Salve galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês Hoje o tema é pra você, iniciantes, teoria versus prática Eu vejo muita gente estudando, o cara fala assim Marcelão, eu tô estudando 15 horas pra ser um grande trader Pô, você vai entrar estudando pra concurso público, só pode Pai, isso não adianta nada estudar 15 horas e não ter a prática Mas eu vou te explicar isso detalhadamente depois da vinheta Eu vejo muita gente perguntando pra Marcelão Eu preciso primeiro estudar muito ou preciso praticar muito Bom, vamos falar primeiro das duas coisas Hoje eu posso dizer que eu sou praticamente um expert nessa questão de teoria e prática Eu tô praticando tanto a teoria quanto a prática de muita coisa hoje Durante muito tempo eu apliquei a teoria e a prática no mercado Hoje eu sou praticamente um especialista em dieta, eu sou um cara fit Hoje eu tô gordo do mesmo jeito Mas eu perdi 12 quilos Mas eu vou contar um pouco dessa questão prática também E hoje eu posso dizer também que eu sou um cara que tenho praticado muito pouco Eu tenho jogado muito pouco e praticado Eu vou contar um pouco dessa experiência também Na questão da teoria, né, do mercado Eu costumo dizer que a teoria, ela é importante pra você aprender alguns conceitos no mercado, tá? O que que são alguns conceitos? Primeira coisa é você olhar pro mercado no geral e decidir o que que você quer operar Você vai chegar no mercado, você vai se deparar com muita coisa Você pode aprender teoria de milhares de coisas, cara, tem rastreadores de tendência Tem suporte de ciência, tem canal, tem Fibonacci, tem pivot point, fractal e milhões de técnicas Se você for buscar a teoria dessas milhões de técnicas Primeiro que você tá perdido Como é que você vai estudar tudo isso e você não vai ter tempo de praticar? A primeira coisa é você escolher um caminho O que que você quer operar? Qual é o formato que você quer aplicar? Porra, eu gostei dessas linhas, eu vou operar essas linhas Porra, suporte, resistência, porra, tendência Pegou isso, né? Você entender a teoria, entender a teoria O que é isso? Entender como que funciona aquilo? Por que que aquilo acontece? A prática, ela é completamente diferente da teoria Quando você começa a praticar, você vai começar a perceber Que alguns pontos teóricos não funcionam tão bem na prática Não é uma regra A questão de você praticar é o hábito de você colocar no dia a dia Você praticar, por exemplo, numa conta demo Isso vai fazer com que você não coloque a sua emoção no mercado Então, praticar numa conta demo não é tão interessante Então, a conta demo, ela vai servir apenas pra você entender Aonde posicionar um take Aonde posicionar um stop Saber como abrir uma ordem no geral Só que ela não vai te dar o principal Que é o treinamento comportamental E aí que entra a questão A teoria, como eu falei Ela é importante pra você entender como funciona Eu vou compartilhar uma experiência agora com vocês Que eu tenho vivido já nos últimos meses Eu tô praticamente aos três meses Eu sempre gostei muito de poker Aí, de uns três meses pra cá Eu comecei a praticar Muito Mas muito De uma forma completamente insana Como que eu comecei a praticar? Eu conheci o poker pela internet e tal Só que quando eu decidi jogar poker Eu falei Porra, eu tenho que saber quais são as mãos do poker Mas eu não quero saber teoria Eu não quero saber o que é o pré-flop Não quero saber o que é o flop Não quero saber o que é nada Tanto é que a maioria das terminologias do poker Eu não entendo até hoje E não sei até hoje Como que eu aprendi a jogar poker? Eu coloquei as mãos Eu abri o Google, né? Eu colocava todas as mãos do poker ali Na tela aberta E a outra tela Eu simplesmente caía pra dentro Caía pra dentro Caía pra dentro Comecei a jogar alguns torneios menores Joguei torneios menores Comecei a praticar A praticar tanto Já na última semana Agora eu comecei a praticar Grandes torneios de poker Eu pretendo agora Nas próximas semanas Praticar torneios gigantes Por exemplo Torneios que valem aí um milhão Torneios valendo dois milhões Esse tipo de torneio Que eu quero entrar agora Por quê? Quando eu decidi jogar poker Eu falei Cara, eu vou entrar de verdade na parada E vou praticar o mais que eu puder Eu consegui chegar na minha melhor estratégia Eu consegui chegar nesse meu desempenho rápido Porque eu pratiquei Primeiro eu fui entender o que é Eu não fui, cara Ah, você tem que soldar aqui Você tem que pagar ali Não, cara Eu esqueci essa estratégia Eu só quis entender como que joga Quais são as mãos que eu preciso E eu falei Pô, eu vou praticar aquilo Com menos de informação possível que eu tenho E aquilo fez muito bem pra mim Porque eu fui criando a minha própria forma de jogar Eu fui criando o meu próprio estilo Eu não fui influenciado por ninguém Então hoje eu posso dizer que eu tenho o meu próprio estilo E hoje eu posso dizer que eu tô preparado pra jogar qualquer coisa E muito em breve Pode anotar aqui Muito em breve vai ter Marcelão aí No Sunday Milho Sendo campeão do Sunday Milho Pode anotar aí Essa questão Eu só cheguei nesse nível praticando No mercado Ele é praticamente a mesma coisa Você tem ali livro Você tem teoria Você tem um monte de coisa ali Um monte Você pode pegar um milhão de páginas Se você ler aquilo e não praticar Não vai servir de nada Uma hora Duas horas de prática Vale muito mais do que 30 de teoria Então o mercado hoje Ele é muito mais prática do que teoria Então quando eu vejo um cara falando Eu falei Marcelão Eu tô estudando 12 horas pro mercado 12 horas Cara Eu fico Pô Mas e a prática? E na hora do jogo? Como é que ele vai saber jogar? Entende? Então isso é um pouco mais computador Primeiro Você tem que entender A questão de prática Outro exemplo que eu posso dar também Que eu tava brincando É a questão da dieta Por exemplo Quando eu comecei a fazer dieta Eu me progamei pra emagrecer Eu tava com 98 quilos Hoje eu tô com 83 Então em dois meses Eu perdi muitos quilos Quando eu comecei a fazer minha dieta E tal Passar no médico Eu tinha ali Todo o cronograma Eu tinha uma teoria Eu tinha a relação da dieta Os horários que eu tinha que comer A quantidade exata de comida Que eu tinha que comer Pra eu chegar no resultado Que eu cheguei hoje Aí eu tive que colocar em prática O que que eu tive que colocar em prática? Exercício Aplicar todo dia aquilo Saber a quantidade de comida Que eu tenho que comer Saber o horário que eu tenho que comer Ter regrado E o problema de tudo isso É que mesmo você sabendo a regra Sabendo o caminho que você tem que seguir Provavelmente ali no meio do caminho Você vai sair fora Entendeu? Você vai ter um deslize Você vai ter um desvio E é justamente nesse desvio Que você tem que tomar cuidado É a mesma coisa no mercado Você sabe uma coisa Você sabe uma questão teórica Você tá praticando E por mais que você tá praticando ali Você vai cometer alguns erros no caminho É importante você Reconhecer os seus erros Voltar atrás Corrigir alguns erros Que você cometeu E melhorar o teu desempenho E a partir dali Começar de novo na prática Entende? Então eu diria que O sucesso no mercado Ele é uma rotina de bons hábitos Eu particularmente Eu já tô há anos Me dedicando o meu domingo ao mercado Domingo é um dia pra mim Que não existe Porque domingo é o dia Que eu me dedico ao mercado É o dia que eu tô ali Concentrado Esperando a abertura de mercado Esperando fazer a melhor análise possível Melhor estudo possível Pra naquela semana Já no domingo Eu já entrar focadaço Ficar ali talvez uma segunda Terça ou a quarta E tentar zerar a minha ordem Bater uma ordem na semana e tal Eu já tenho aplicado essa rotina E essa prática há muito tempo É uma prática que eu tenho colocado no olho Por mais que eu tenha 20 anos de mercado E eu operei durante muito tempo Eurodola GBPUSD Mini Eu operei HK50 German30 E outros ativos Por exemplo Quando eu decidi operar o SHA-USD Eu me deparei com uma rotina nova E automaticamente eu tive que criar novos hábitos Criar novas práticas Entende? Na minha opinião Tudo que tá relacionado a um esporte da mente Porque pra mim o mercado Ele é um esporte da mente Comparado a um jogo de dama Um jogo de pôr Um jogo de xadrez E por aí vai Quando a gente tá falando de um esporte da mente No geral A prática Ela é muito mais importante Que a teoria Até porque Você pode aprender o que é uma tendência Você pode aprender o que é um suporte Você pode aprender o que é uma resistência No livro é tudo muito lindo Mas e na hora de operar Na hora de colocar o teu dinheiro Na hora de executar Possivelmente você vai ter essa dificuldade Então Quando você tá começando a estudar agora Entenda um pouco da teoria Vai pro YouTube Entende Entende os conceitos Mas junto com esse aprendizado Comece a praticar Tente operar o mínimo que seja Numa conta real Pelo menos você tá praticando Não só a técnica Mas você também tá praticando O comportamental O que é praticar o comportamental? Desenhar o trade E seguir exatamente aquilo Que você desenhou pra operação Então Quer aprender teoria? Aprende teoria? Estuda aí Estuda bastante Quer estudar 10, 12 horas? Estuda aí 10, 12 horas Por dia Não tem problema Só que também Não esquece de praticar Não vai adiantar nada Você estudar 30 horas E não praticou nada Sendo que aquilo que eu falei Ela é muito mais importante Do que a teoria Talvez não só no mercado Mas em qualquer profissão No geral Então pega a dica do Marcelão E comece a praticar Deixa a teoria de lado Comece a praticar Ou junta os dois também Mas nunca esqueça da prática Porque pra você jogar Não tem jeito Se você se tornar um grande jogador Você vai ter que treinar E praticar bastante Então comece a partir de já Beleza? Lembrando que no dia 12, 13 e 14 de outubro Vai tá rolando aqui Qual que é o nome do evento mesmo? Lembrando que no dia 12, 13 e 14 de outubro Vai tá rolando aqui No meu canal do YouTube O Projeto Digitrade Onde eu vou estar te ensinando Do zero Do zero Até o nível mais técnico possível Pra você encontrar o seu caminho no mercado Nesse evento Eu vou estar destrinchando Todas as informações Que você precisa pro operar Parte comportamental Emocional Técnica E principalmente gestão de risco também Então aproveita esse grande evento Que a gente vai estar compartilhando Muito conhecimento E a gente vai estar distribuindo lá pra vocês Esse conhecimento de forma 100% gratuita E pra você fazer parte desse evento É só clicar no link aqui embaixo Vai lá, se cadastra Verifica nos e-mails Participe da pesquisa Responda nessas pesquisas Acompanhe nos e-mails Tá? Porque tem gente que fala Pô, fiz a inscrição e perdi o evento Porque o cara acaba não acompanhando os e-mails Então se inscreva e acompanhe os nossos e-mails lá Beleza? Não fica de fora do evento não Já deixa seu like Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E comenta aqui embaixo Se você hoje tá praticando mais Ou se você é aquele cara que só fica ali ó Lendo 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 Não praticou nada Tá muito craque na teoria É o dono da razão ali Apontando pra todo mundo Mas na hora de praticar mesmo É um puta do monte de alface Beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau